Nós estamos comemorando 60 anos da RAI e tem muita coisa para comemorar de fato. O periódico na área de administração com a publicação contínua mais longevo e que teve um papel muito importante na construção de um pensamento nacional na área de administração e era as correlatas. Com muitos expoentes desse pensamento publicando recorrentemente, diversas vezes, na revista. Acho que a revista começou de alguma forma com uma iniciativa de que professores da EASP pudessem se comunicar ou praticantes e estudiosos da área de administração pudessem se comunicar. Isso deu liberdade para a revista se consolidar de fato como um meio de comunicação nacional, genuinamente nacional, também por poder publicar seus artigos em português. E aí a revista passou por uma fase de transição com mais rigor acadêmico, com mais padronização de processos, tanto nas submissões quanto na avaliação, nos critérios de publicação, que é um caminho natural com o desenvolvimento da pós-graduação no Brasil, com a maior atuação da CAPES. E isso, de alguma maneira, trouxe inúmeras vantagens também. Quando você tem que se enquadrar em alguns parâmetros, você é obrigado a controlar alguns aspectos envolvendo qualidade, envolvendo prazos, envolvendo procedimentos. Mas, de alguma forma, também, a revista acaba fazendo uma transição de identidade, e isso acaba culminando com o movimento de internacionalização, que acho que, dos mais recentes da história da revista, é um dos mais impactantes. Então, você, ao entrar em indexadores internacionais, como o Web of Science, como o Scopus, acaba tendo que transformar a forma da revista trabalhar e se comunicar mais padronizada dentro de alguns critérios internacionalmente reconhecidos e hegemônicos, de alguma forma. E aí, nesse processo, aquela identidade nacional acaba se perdendo, mas ela vai dando espaço também para uma revista que dialoga mais com o mundo e que, de alguma forma, tem uma amplitude maior. Ela é mais facilmente acessada também por estar publicada em idiomas além do português, que é o inglês e o espanhol. E aí enfrenta o desafio de competir globalmente, com, inclusive, revistas mantidas por publishers, o que é um grande desafio. Mas, enfim, o futuro da revista é promissor. É a revista que trabalha com a ideia do impacto social e tem sido bem-sucedida nesse sentido, está acompanhando as tendências do mundo. E, enfim, o futuro dela, eu acho que tem um grande potencial de continuar sendo uma revista de impacto. E eu convido a todos para acessarem a revista, a sua história, e verem o que tem ali com o olhar de cada um. Obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti